Fala aí pessoal, Marcos aqui para mais um vídeo. Já se vão quase 30 dias da implantação do Remessa Conforme na AliExpress. E aí, ainda vale a pena importar algum produto? Ainda tem alguma forma de comprar sem pagar nenhum tipo de taxa? É sobre isso o nosso vídeo de hoje, então acompanha aí até o final para não perder nenhum detalhe e também não perder a dica para você aproveitar da melhor forma a super promoção que está chegando agora, dia 11 do 11 na AliExpress e também na Banggood. Bora lá, direto ao assunto. Em se tratando de importação, hoje nós temos algumas situações diferentes, alguns cenários diferentes. Primeiro, nós temos aí a AliExpress. Como vocês sabem, é claro, ela já aderiu ao Remessa Conforme, porém, dentro da plataforma, algumas lojas aderiram e outras não. Então, nós temos duas situações diferentes dentro da plataforma da AliExpress. Se você comprar em uma loja que aderiu ao programa, quando você for fazer o pagamento, você vai pagar o tributo já no momento do pagamento. Então, se o produto custa abaixo de 50 dólares, você vai pagar a taxa aí de cerca de 20%, que é a taxa real em cima do valor do produto. E se ele custar acima de 50%, você vai pagar uma taxa de praticamente 93%. E aqui eu já deixo a minha opinião, que nessa situação fica inviável você comprar produtos mais caros em lojas que aderiram ao Remessa Conforme. Porque um produto, por exemplo, que você pagaria 2 mil reais, você vai pagar praticamente 4 mil reais. Isso inviabiliza comprar produtos mais caros. E também temos a situação das lojas que não aderiram ao programa, ou algumas aderiram e depois saíram, porque viram que não estava dando certo. Se você comprar produtos dentro dessas lojas, você não vai pagar nenhuma taxa no momento do pedido, no momento do pagamento. Porém, chegando no Brasil, o pacote pode ser taxado ou não. Continua da mesma forma que era anteriormente. Porém, lembro também que agora a fiscalização aumentou bastante, tá? Então, o risco de ser taxado aumentou também, pessoal. E por último, nós temos aí algumas lojas fora da AliExpress, até concorrentes da AliExpress, né? Que não aderiram, por exemplo, a Banggood, não aderiu ao Remessa Conforme. E lá eles, inclusive, oferecem o seguro tarifário. Você vai pagar um valor referente ao seguro, que é bem menor do que os 93% cobrado pelo Remessa Conforme. E caso o seu pacote seja taxado, eles vão ressarcir o valor da taxa para você. Isso vai amenizar bastante, caso você tenha que comprar ou queira comprar um produto mais caro, que custe aí mil, dois mil, três mil reais, vale a pena dar uma analisada. Dito isso, como vocês viram, hoje nós temos ao menos três situações diferentes quando se trata de importação. Agora, eu quero comentar com vocês sobre esses pacotes que estão aqui sobre a mesa e deixar algumas dicas de quando eu acho que vale a pena ou não importar na atual situação. Vamos lá, aqui do meu lado direito, são produtos que eu comprei na Remessa Conforme. São produtos que estavam ali por volta de 50 dólares ou um pouco abaixo. Nessa situação de produtos abaixo de 50 dólares, eu acho que vale a pena você analisar o preço que está aqui no Brasil e comparar com as lojas de importação AliExpress, Banggood ou outra loja internacional. Porque, por exemplo, esse pacote maior aqui, ele apesar de ser grande, custou abaixo de 50 dólares e é um suporte articulado para a câmera. Aqui no Brasil, o mais barato que eu encontrei estava na faixa de 430 reais, pessoal. Eu paguei cerca de 230 reais nesse suporte na AliExpress, usando ali cupons de desconto e também, é claro, já com o ICMS embutido. Vou deixar aqui do lado para vocês verem como ficou o pagamento dele, o valor real que eu paguei por esse suporte. Sendo que eu peguei a versão mais completa, com alguns acessórios extras. Então, nesse caso aqui, valeu muito a pena. Saiu praticamente quase que a metade do preço que eu pagaria aqui no Brasil. E é um produto que está me fazendo falta. Estou precisando urgente de um suporte como esse aqui. Então, nesse caso, vale muito a pena e, como vocês viram, eu acho que vale a pena você comparar com o preço aqui no Brasil e analisar se vale a pena ou não você está importando. Já esse segundo pacote aqui é um SSD de 1TB. Também estou precisando bastante. Só que esse aqui não saiu com uma diferença tão grande como o suporte aqui saiu. Porém, eu comprei mesmo assim porque eu gosto dessa marca. Vou deixar aqui para vocês o valor que eu paguei nele. Saiu cerca de 200 reais. Aqui no Brasil, eu pagaria cerca de 280, 300 reais por um SSD de mesma capacidade. Então, a diferença não foi tão grande. Não saiu praticamente a metade do preço. Porém, achei que valeu muito a pena também. E aqui nesse valor já está embutido também o ICMS. E agora aqui na esquerda temos os pacotes que eu comprei em lojas que não aderiram ao remessa conforme. Primeiro, temos aqui um pacote duplo. Esse pacotinho aqui faz parte desse outro pacotão. Olha só o tamanho, galera. E por incrível que pareça, não foram taxados. Esse aqui é um FIMI X8 Pro que eu comprei na loja oficial da FIMI, na AliExpress. Logo mais, vídeo completão dele aí do unboxing para a gente conhecer esse drone e fazer os testes para apresentar a vocês. Então, acompanha aí. E eu vou deixar agora aí o rastreamento para vocês verem como foi. Os dois pacotes vieram bem rápido, passaram sem taxa nenhuma, tranquilo. E aqui nós temos mais um pacotão gigante. Olha o tamanho desse pacote, pessoal. E aqui está um mini drone, tá, pessoal? Bem pequeno o dronezinho. E se trata do lançamento da C-Fly. É o novo C-Fly Fé Mini 2. Já testei aí, tem vários vídeos com a primeira versão e agora saiu a segunda versão. O pacotinho também chegou aqui sem nenhuma taxa. Como vocês estão vendo aí o rastreamento, passou liso, tranquilo, pessoal. Lembrando que se você comprar em uma loja que não aderiu ao remessa conforme, você tem que analisar bem porque você vai estar assumindo o risco. O pacote, ele pode ser taxado ou não. E é claro, também tem a chance de ser taxado em um valor alto. E caso você recuse pagar a taxa, pode acontecer do pacote não retornar para o vendedor. E nesse caso, a AliExpress vai recusar fazer o reembolso para você. Então, analise todas as situações para você decidir se vale a pena ou não arriscar. Beleza? Então, aqui no meu caso, valeu muito a pena, é claro. Mas poderia ter sido taxado também. Ainda temos vários outros pacotes que estão vindo aí. Alguns pelo remessa conforme e alguns sem o remessa conforme. Como eu falei, se for produto acima de 50 dólares, se for produtos mais caros, fica praticamente inviável você comprar pelo remessa conforme. Então, você tem duas opções. Ou você arrisca, como eu fiz aqui, sabendo dos riscos que você está assumindo. Ou você pode comprar em lojas como a Banggood, por exemplo, e pagar o seguro tarifário. Que aí você vai estar mais tranquilo. Você vai pagar uma taxa, é claro, mas não chega nem perto dos 93% que a remessa conforme está cobrando. E se você está animado para a super promoção do ano, que será o 11 do 11 na AliExpress e na Banggood, dá uma olhada aí na descrição. Vou deixar o link da promoção, os cupons de desconto. Entra lá, dá uma analisada, veja se vale a pena importar o produto que você está querendo. Também dá uma olhada aí na descrição, vou deixar o link lá para o nosso grupo de anúncios e promoções. Acompanhe lá, assim que iniciar essa grande promoção, vou estar postando lá todos os produtos que eu acho que vale a pena estar comprando ainda com um super cupom para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!